E olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central Point. Quem fala com vocês é o Lion e eu sou o White. E vamos para os destaques do dia. Antes de começar o Central Point, vale a pena checar o clube da Central. Agora, além de se inscrever, você pode ajudar o Central Point e manter o Central Point ativo e vivo, se tornando um membro da Central, ganhando benefícios exclusivos, emojis, um ícone separadamente exclusivo seu e muitas outras coisas. Dá uma olhadinha que está do lado do botão de inscreva-se. Beleza? Então, vamos para as notícias. Hoje a gente tem notícia bem, bem relevante mesmo, que é nada menos que Red Dead Redemption 2, não é mesmo, White? Finalmente, vamos ter uma gameplay desse jogo, cara. Os trailers que mostraram já foram legais, né? Mas a gente quer ver gameplay. Queremos ver gameplay e a Rockstar confirmou que amanhã, dia 9, às 11 horas da manhã, ela vai liberar um gameplay completo para a gente de Red Dead Redemption 2. E eu estou super ansioso para isso, cara. Quem sabe a gente faça até um react, hein, Lionel? Olha, se bobear, com certeza, cara. Porque, olha, Red Dead Redemption 2, a gente está louco para ver essa gameplay. Está todo mundo curioso. Olha, eu tenho certeza de uma coisa. Vai ser foda. Não tem como ser ruim, né? Não tem, não tem, cara. Vai ser incrível. Então, estou louco. Lembrando, marca no reloginho. Amanhã, 11 horas da manhã, gameplay de Red Dead Redemption 2. Fechou? Bora, então, conferir como vai ficar esse sucesso. Em outras novidades para você que tem um PlayStation, fica o lembrete. Os jogos da PlayStation Plus desse mês já estão disponíveis para download, beleza? É uma lista aí de vários games, incluindo de PS4, PlayStation 3 e PS Vita, né, cara? Sim, destaque, obviamente, para Dead by Daylight e Mafia 3 no PlayStation 4, né? E a Sony até se pronunciou dizendo o porquê da demora de liberar os jogos da Plus, que foi porque eles estavam esperando chegar terça-feira, que era o dia que atualizava os conteúdos da Plus, ok? Portanto, se você tem um PlayStation, não se esqueça de garantir. Para o PlayStation Vita, a gente tem Draw Slayer e Space Hulk. Para a PlayStation 3, você pode garantir o Bound by Flame e o Sirius Xen 3. E, como o White já falou, para a PS4, você está ganhando o Mafia 3 e o Dead by Daylight. Não se esquece de baixar se você tem o console da Sony, beleza? Passando para notícias da Bethesda, olha só que incrível. Se você está ansioso para a beta de Fallout 76, agora você tem mais motivo ainda para ficar ansioso. Tivemos novidades sobre o beta do game e, adivinha só, se bobear, vai ter o jogo completo, não é mesmo? É, eles vão fazer aquela espécie de beta completa, eles vão colocar o jogo inteiro para você jogar. Porém, óbvio, com certeza eles vão bloquear em alguma parte ali para você não avançar na história, né? Então você vai poder jogar uma parte do início do jogo, mas o mais incrível disso é que você vai jogar o jogo completo e se você comprar o jogo, o seu progresso continua. Você não vai ter que iniciar o jogo de novo, cara, isso é muito bom. Isso é bem legal, uma coisa que a gente não vê com frequência é você jogar o game na beta e o seu progresso já está liberado quando você comprar o game. Então, com certeza, cara, se você está interessado em Fallout 76, nem seja para testar, aproveita o beta. Fallout 76 vai ser lançado em novembro desse ano, portanto, fica ligado para acompanhar o game. Beleza. Em novidades de Battlegrounds, olha só, parece que agora a Bluehole está afim, sim, de consertar o game depois de tanto tempo, né, White? Sim, eles querem agora, agora, né? Tem uma proximidade mais com a comunidade que está pedindo nos fóruns para a melhoria do jogo. Então, eles querem fazer essas melhorias em vários pets nos próximos meses e a gente espera que isso aqui seja mesmo, não seja da boca para fora, né, e seja colocado em prática esse projeto que eles querem fazer, porque o jogo ainda continua muito jogado, ele é o segundo jogo mais jogado na Steam, né, Lion? Então, a gente espera que isso ajude o jogo a crescer um pouco mais e recuperar um pouco o público que ele perdeu nos últimos meses, nos últimos meses aí desse ano, que perdeu muito para o Fortnite, de fato, né? Exato. A Public Corp falou recentemente que ela está criando um novo site dedicado para consertar o PlayerUnknown's Battlegrounds. O objetivo dessa campanha é deixar o game mais estável, trazer mais transparência, trazer consertos para alguns bugs clássicos. Então, a gente espera que o game, né, fique em um estado melhor nos próximos meses. A Public Corp vai estar acompanhando o feedback, portanto, se você é jogador de PUBG, agora é a hora de ter um pouco mais de esperança de que o game vai estar cada vez melhor, beleza? Em outras novidades de PES 2019, olha só, o game vai ter uma demo gratuita com times BRs. A gente vai ter Flamengo, São Paulo e Palmeiras chegando nessa demo, né, cara? Sim, além deles vai ter outros times famosos, né, Barcelona, Liverpool. E a beta já começou, começou hoje dia 8, galera. Então, você já pode testar a beta do jogo para ver as novidades em relação ao PES do ano passado e decidir se você vai comprar ou não o jogo da Konami. Seja fã do Champions League ou seja fã do Brasileirão, parece que vai ter um pouco de tudo para você testar nessa demo do PES 2019. Então, vale a pena checar, beleza? E para finalizar, é claro, vamos falar do gigante Fortnite. Temos novidades do game que, olha só que recorde, né, cara? Que número. Campeonato de Fortnite vai ter 100 milhões de dólares em premiações. Meu Deus do céu, cara. É muito... Você não ouviu errado. É milhões. 100 milhões de dólares. Então, todo mundo já sabe que o game está rendendo bastante dinheiro, né? A empresa está lucrando milhões. Mas, cara, eu acho que é um número absurdo, né? Esse é o fundo destinado apenas para premiações de campeonatos do Fortnite. Isso não está incluindo custos com organização e outras coisas, né, cara? Sim. E está bem interessante os campeonatos que eles estão fazendo, né? E eles fazem até alguns eventos beneficentes também. E isso eu acho bem interessante. Então, com certeza, se você está engajado em Fortnite, está sonhando pelo menos em participar um pouco do competitivo, olha, cara, pelo menos dinheiro vai render maravilindamente. 100 milhões de dólares apenas em premiações. Portanto, vale a pena sim conferir as novidades do competitivo do Fortnite nesses campeonatos que teremos em breve. Beleza? Vocês mesmos que estão assistindo esse vídeo, vocês têm interesse em participar do competitivo? Deixem nos comentários que agora eu estou curioso, porque 100 milhões eu acho que até eu vou me interessar. Enfim, galera, essas foram as novidades de hoje. Se você quiser saber mais notícias e ver as matérias completas, é só acessar o nosso website, o portal Central. O link está na descrição e lá você confere todas essas notícias completinhas por escrito. Beleza? Lembrando que para sempre ficar de olho nas últimas novidades, se inscreva aqui na Central e clique no sininho de notificações. E se você quiser ajudar o Central Point e a Central, você pode virar um membro do clube. Não é mesmo? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui quem falou com vocês foi o Lion. E aqui foi o White. E a gente vê vocês amanhã. Não no mesmo horário, mas vem amanhã. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.